Meu caneco! Eu sou o Elemental da Luz! Eu moro em uma ilha com oito elementais! Elemental de fogo! Elemental da nuvem! Elemental de doce! Elemental de raio! Elemental de slime! Elemental de água! E o meu arco inimigo! Elemental das trevas! Eu vivia tranquilo no meu reino de luz! Papai, por favor! Ah, salva minha capivara! Salva! Ela vai morrer! Ah, essa não! A capivara da minha filha tá doente! Mas peraí, meu amor! Eu sou o Elemental da Luz! E eu consigo curar ela com meus poderes! Ah, concentra! Concentra aí! Não! Ah, papai! Papai, você não conseguiu! Você matou ela! Ah, essa não! Eu sou uma vergonha pro meu Elemental! Eu não consigo nem curar uma simples capivara! Ah, eu sou muito fraco! É isso aí, papai! Você precisa melhorar! Enquanto a gente enterrava a capivara bisteca! Ah, pai! Por que você tem que ser um inútil? É isso aí, garotinha! Ele é um inútil mesmo! Ah, peraí! Sandega das trevas? Pô, meu pior inimigo! Ah, que inimigo! Eu sou o Elemental mais forte! Você é o mais fraco, seu bobão! É, pai! Eu acho que ele tem razão! Você é um fracote mesmo! Ó, minha filha! Que lado que você tá? Ah, eu gostei dela! Eu vou pegá-la pra mim! Ele tá me pegando! Me ajuda, papai! Ah, filha! Filha! Até mais, xinguilão! Pois é, o Sandega das trevas levou a minha filha pro seu reino! Destruindo quase todo meu palácio de luz! Ah, eu sou tão fraco que não consegui nem salvar ela! Por isso que eu tenho 24 horas pra conseguir todos os poderes elementais! Pra ficar forte o suficiente e salvar minha filha! Antes que ele transforme ela em Dark para sempre! Ah? O que tá acontecendo comigo? Digo, eu tô me sentindo... Má? E essa é ainda a primeira parte da transformação! Você vai se transformar em Dark pra sempre! O primeiro elemental que eu vou tentar conseguir pra salvar minha filha é o elemental de fogo! Ah, eu tenho que correr, senão ele vai deixar minha filha do mal! Oh, rei de fogo, meu filho! Ah, elemental de fogo! Ah, se não é o elemental mais fraco! Elemental de luz! Ai, para de falar essas coisas! A minha filha acabou de ser levada pelo elemental das trevas, o Sandega! Eu preciso da ajuda do seu elemental! Por favor, me dá seus poderes! Você também tá querendo outros elementais? Ah... Como assim? Eu também! Então ele contou que o Sandega também tava atrás de conseguir vários elementos! Tá na hora de conseguir alguns elementais novos! E esse da água me parece uma boa ideia! Ah, esse cara não cansa! Ele quer dominar todos os elementos e ficar mais poderoso! E além disso, ele roubou a minha filha! Por que ele quer fazer uma coisa dessa? Ah... Porque ele é elemental das trevas, né, seu bobão? Ele é mau por ser mau! Ele é elemental de fogo! Eu vou acabar com você! Ah, Xinglau, eu não tenho tempo pra essas besteiras! Eu tô no meio de uma guerra aqui! Rainha de água, lá vou eu! Ai, que porcaria! O elemental de fogo é a rainha de água, só penso em brigar! Rainha de água, tudo isso teria sido evitado se você tivesse aceitado sair comigo! Sai daqui! Ai, ai, ai! Sai daqui! Ah, eu vou evaporar você! Morra! Ai, ai, o suco está queimando! Ai, ai! Você me paga! Nossa, elemental de fogo! Você é muito poderoso! Eu poderia facilmente derrotar o Sandega com seu poder! Derrotar o Sandega? Não, 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 não! Eu não gosto daquele cara, mas ele é muito mais forte do que eu! Ah, a gente pode entrar num acordo, Xinglau! Me ajuda a derrotar aquela elemental de água chata que eu te dou o meu poder! Ah, que maravilha! Deixa o seu like pra eu conseguir ajudar ele! A elemental de água é muito poderosa, mas o problema mesmo é o seu guerreiro molhado! Ah, então é aquele guerreiro que atrapalha o Jumbra de vencer na guerra! Eu faço de tudo por você, minha rainha! Meu guerreiro molhado! Eu não seria ninguém sem você! Xinglau, se você capturar o guerreiro molhado, eu te dou todos os meus poderes! Mas cuidado, hein! Ele é muito forte! Ai, tá bom que eu não faço pela minha filha! Ai, eu nem acredito que tô fazendo isso! Eu tô aqui no reino de água! Mas se eu ajudar o Jumbra, ele vai me dar um dos seus poderes! Eita, olha só quem tá ali! É o guerreiro dela! Eu ouvi dizer que ele é muito mais poderoso do que a própria rainha! Hã? O que que é isso? Ele não é toda luz, é você? Ah, depois eu te explico, rainha molhada! Poder da luz! Ai, meus olhos! Não, não, meu guerreiro! E desse jeito, eu consegui pegar o guerreiro molhado! Ai, o que aconteceu? Ai, eu não acredito que você conseguiu, Xinglau! Ai, agora a rainha molhada vai ser minha! Ah, foi muito fácil! O único poder que eu dominei bem é o poder de flash de luz! E parece que eu consegui capturar você muito fácil! Eu não acredito que eu perdi pra um lixo como você! Calma aqui, meu poder de fogo, Xinglau! Peraí, o seu poder de fogo? Dessa forma, o Jumbra deixou de ser o rei de fogo, passando esse cargo para mim! Ai, meu Deus! Meu braço ficou de fogo! E agora, todo o território de fogo é meu! Só por enquanto, Xinglau! Depois eu quero de volta, hein? Agora que eu consegui o primeiro poder, eu tenho que ir atrás dos mais sete! Papai, por favor, vai rápido! Eu tô ficando do mal! Enquanto isso, no reino de água! Maravilha! Parece que o Xinglau já cuidou daquele guarda! Passa pra cá esse elemento agora mesmo! Não, 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 não! Morra, rainha molhada! Morra! Não, não! Você nunca vai ter meu elemento! Maravilha! Desse jeito, eu vou pegar todos os elementos e dominar toda essa ilha! Ah, não! Agora o Sandega! É o novo dono do elemental de água! Ah, eu preciso atrás de outro elemental logo! E eu conheço o elemental perfeito! O elemental da nuvem! Ele é o elemental mais legal de todos! Só na paz! Então eu usei o super pulo de fogo! E consegui chegar até o reino das nuvens! Ai, droga! Mas voar com poder de fogo não funciona muito bem! Isso cansa! E é por isso que eu vim pegar o poder do Homem Nuvem! Ele controla o elemental de vento! Vai me ajudar a voar! Homem Nuvem! Me dá o seu elemental! Toma poder de fogo! Hã? Quem é que fez isso? Eu vim aqui pegar o seu elemental! Por favor, você tem que me ajudar! É urgente! Eu tenho menos de 24 horas! Peraí! Você explodiu meu reino e quer que eu te ajude? Mas nem pensa! O que é isso? Ele me deixou cego! Vai embora! Ele me... Ai, não! Ah, não! Eu tô afastando! Para! Para! Ai, que porcaria! Vou me machucar quando eu cair! O quê? Ah, o Shinglau já tá pegando mais um elemento! Ai, eu tenho que chegar lá de alguma maneira! Mas eu não tenho o poder de voar! O que eu faço? O que eu faço? Ai, tá bom! Vamos da maneira antiga! Homem Nuvem, me aguardo! O seu elemental é meu! Então o Sandega começou a destruir todo o reino nuvem! Você não vai pegar esse elemental antes que eu! Toma essa! Hum? Elemental das trevas? Ah, não! Eu prefiro dar meu elemental pra você, Shinglau! Que é o elemental da luz! Ah, maravilha! Vai rápido, por favor! Senão ele vai transformar a minha filha em uma elemental das trevas! Ai, papai! Eu não tô aguentando! Ah! Porque eu já tô ficando mal, rapaz! Ah, 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 ah! É isso aí! Ela vai virar a minha filha! Vamos lá, seu homem nuvem chato! O Sandega tá chegando aqui! Ah, maravilha! Ele me deu o seu poder! Desse jeito, ele perde os seus poderes! E além de eu conseguir mais uma transformação... Olha! A minha perna virou uma perna de homem nuvem! Eu viro o rei de mais um território! Depois me devolve, hein? Olha só! Eu tô igual o homem nuvem! Que maravilha! E eu até já sei qual o próximo reino que eu vou chegar! Reino de raio! Quem ousa vir no meu reino? Ah, oi, homem trovão! Tudo bom? Ah, sabe o que que é? O elemental das trevas roubou a minha filha! E vai dominar todos os elementos! Eu não tô nem aí! Ah, como assim? Você vai perder o seu elemental! Ah, isso é tudo besteira! Eu só quero acabar com o homem nuvem! O quê? Com o homem nuvem? Ele é o elemental mais legal que existe! Eu acabei de vir de lá! Cala a boca! Ai, 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 ai! Fogo, fogo! Eu odeio aquele cara! Ele fica lá, tranquilão, em cima das nuvens! Enquanto eu fico aqui embaixo! Isso não deveria ser assim! Eu sou o rei do raio! Ah, então ele tem uma invejinha! Peraí, eu tenho um plano! Ô, Bobão! Eu já dei uma surra no homem nuvem pra você, sabia? Olha só a minha perna! O quê? Mas você é um fracote! É? Mas olha o que eu tenho aqui! O elemental dele! E olha a minha perna! Eu tô com a perna de nuvem! Isso significa que eu dei um sopapo nele! Tomara que ele acredite! Ai, meu Deus! Você está falando a verdade! Você realizou meu sonho, garoto! Pode ficar com meu poder! Ah, isso foi muito fácil! Agora, eu consegui um novo poder! Elemental de raio! Hã? Nossa, eu tô muito incrível! Finalmente eu acabei com você! Dessa forma, o Sandega também ficou com o modo nuvem! Ai, ai, que maravilha! Agora, eu tenho quatro elementais! Isso já é muito bom! Eles são muito lindos! Porém, o meu elemental de nuvem foi destruído! Por que o homem nuvem morreu? Hã? Co-co-como assim? Hã? Ah, não! O meu poder de nuvem sumiu! Isso significa que o Sandega... Sim! Matou de vez o homem nuvem! E desse jeito, o elemental dele some! Ah, não! Não, 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 não! Eu preciso fazer vingança! Você vai fazer o quê, Zemané? Hã? Sandega das trevas? Ah, toma essa Sandega! Poder de raio! Ah, se isso pegar ele já era! Ah, esse poder quase acabou comigo! Ele tá muito poderoso! Eu preciso dar um jeito de pegar mais elementais! Ah, isso deu um jeito naquele mané! Mas eu não posso deixar ele pegar mais elementais que eu! Eu preciso ficar mais poderoso e acabar com esse otário! Filhinha, o papai tá chegando! Rápido, papai! Você só tem 30 minutos! A maldade já tá me consumindo! Eu tenho que derrotar o Sandega logo pra fazer minha filha voltar ao normal! Porque se ela se transformar de vez, ela vai virar a criatura mais malvada do mundo! Ah, não! Princesa doce, você tem que me ajudar, por favor! O seu elemental vai ser muito importante pra mim! Quer dizer, mais ou menos! O elemental de doce parece ser muito fraco! O quê? Você está falando mal do meu elemental no meu reino! Você é igual aquele elemental de slime! O quê? O homem slime! Não vai me falar que você tem treta com o reino de slime! Eles são fedidos e nojentos! Não são lindos e agradáveis como os meus docinhos! Foi então que eu tive uma ideia! Peraí! E se eu te ajudar com o seu problema? O que você quer que eu faça? E em troca, você me dá seu elemental de doce! Princesa doce! Hoje eu vim acabar com você! O homem slime estava tentando deixar o reino doce e nojento! Ah, não! Eles estão tentando atacar meu reino! Só me ajuda que eu dou meus poderes pra você! Vai, vai, vai! Ah, isso vai ser fácil! Porque agora eu estou super poderoso! Não é bem assim! O elemental do slime é imune à maioria dos elementos! A camada de sujeira dele é muito grossa! Ah, isso é um problema! Mas não se preocupa! Eu dou um jeito, eu prometo! Os slimes já estão chegando no seu castelo! O primeiro passo é fazer uma barreira aqui na porta! Barreira de doce! Ah, que maravilha! Ô bobão, você não vai pegar a princesa! Viu só, viu só? Eu te protegei, gatinha! Ih, ela é tão linda! Foca na batalha, xing-lau! Isso não vai ficar assim! Prefirmar! Hã? Ai, ele virou um slimeão! Ele passou pelas frestas, virando um slime nojento! Aham, isso foi muito fácil! Toma raio! Ah, 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 nem cócega! Ai, toma luz! Ah, tá tirando foto, Zé Mané? Meu Deus, eu já falei que ele é imune à maioria dos elementos, seu Zé Mané! Ai, deixa o like pra gente derrotar ele logo! Senão ele vai acabar com a Fernanda e eu vou perder um elemento! Vocês são inúteis! Slime, anda cá! Ai, deixa que eu me viro sozinho! Golem de açúcar! A Fernanda virou um super golem de açúcar e começou a acabar com todos os slimes! Ai, toma essa! Toma! Toma! Essa é ridículo, nunca vai conseguir me bater! Oh, não! Toma essa! O poder de fogo era a fraqueza dos slimes, acabando com quase todos! Maldito, maldito! Fogo é minha fraqueza! É o único animal que me dá dano! Recuar! Maravilha! Ah, não! Eu tenho apenas 15 minutos! Filha, me esfera! Parabéns, Xinglau! Aqui está meu elemental! Muito obrigado, Fernanda! Desse jeito, eu conquisto o reino doce! E minha perna virou de doce! Vamos testar isso aqui! Olha! Eu vou com gole esse açúcar! Ah, isso é muito bom! Porém, enquanto isso, no reino de slime... Ai, que lugar fedorento! Eu odeio esse reino! Ai, tudo fede! Tudo é nojento! Mas eu preciso fazer isso logo pra acabar com o Xinglau! Pera aí! Quem que tá falando mal do meu reino? Esse seu reino é uma porcaria! E vai passando seu elemental logo pra eu acabar com o Xinglau! Você não quer que eu vá pegar a força, não é? Pera aí! Você também odeia o Xinglau? Não precisa falar duas vezes! Pra ferrar ele, eu faço tudo! Pega aqui! Nossa, isso foi muito fácil! Ah, não! O Sandega dominou o reino de slime! Mais uma transformação! Transformar! Xinglau, me aguarde! Ah, o meu tempo acabou! E agora eu virei das trevas para sempre! Ai, ai! Que vontade de parar em vaga de idoso! Filha! O papai veio te resgatar! Eu já tô super poderoso pra derrotar aquele Zemané! O quê? Eu não quero ser resgatada! Eu sou a pura maldade! Ah, filha! Ai, que menininha mais fofinha! Ai, velha! É muito bom estar do lado negro da força! Ai, que porcaria, Sandega! O que você fez com a minha filha? Ora, ora, Xinglau! Eu apenas melhorei ela! Ah, maldito! Toma essa! Bola de fogo suprema! Ah, recebe! Barreira de gelo! Isso aí era pra machucar, Xinglau? O quê? Impossível! Eu treinei tanto! Poder de vento! Ai, cai fora! Ah, eu desvi com meu poder de fogo! Maldito! Raio da morte! Ah, cadê ele? Oi, Xinglau! Poderes das trevas! Não! Ah, maldito! Ele é muito rápido! Ah, usei velocidade do raio! Seu maldito agora chega de brincadeira! Volta aqui! Ah, não! Me solta, me solta! O que é isso? Sucumba às trevas! Ah, eu não acredito! Eu sou um perdedor! Mesmo depois de tudo! Eu não consigo vencer ele! Finalmente percebeu, Xinglau! Você é o lixo e hoje é o seu fim! Não, eu não posso fazer isso com a minha filha! Papai! 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 Ah, maldito! Poder de luz! Ai, meus olhos! Eu não tô vendo nada! Que truque barato! Ah, escapei com a velocidade do raio! Mas de mim, você não escapa, papai! Ah, filha! O que aconteceu com você? Eu não vou deixar você desse jeito! Poder de cura! Você acha que vai funcionar? Não funcionou nem como a capivara! Você é inútil, papai! Ah, eu não sou inútil! Hã? O que que tá rolando? Ai, não! Você tá me purificando! Não, não! Vamos lá! Tem que funcionar! Tem que funcionar! Papai! Você conseguiu! Ai, eu não quero isso! Ai, que maravilha! Você voltou ao normal! Ai, eu tô tão feliz! Mas, papai, cuidado! Atrás de você! Toma essa! Ah, não! Ah, não, filha! Ele me prendeu aqui dentro! Agora já era! Você é um lixo, Xinglau! E sempre será! E agora eu vou dominar toda a ilha! Hã? Mas o que é isso? Hã? É o Elemental Dark! Mesmo que meu pai tenha me curado, eu ainda fiquei com ele! Calma, papai! Então ela atacou em mim! O meu último Elemental! Hã? Como assim? E assim, eu virei o Xinglau das Trevas! Hã? Não! Não, é impossível! Mané! Como assim? Esse é o seu fim! Não! E desse jeito, o Xinglau das Trevas acabou com o Sandega! Minha vingança está feita! Muito obrigado por assistir até aqui! E deixa seu like e se inscreve no canal! Assiste os dois últimos vídeos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho